Mesa quadrada começando, sempre mostrando o lado B do futebol, bastidores, mas hoje um programa diferente. Tem ao meu lado o chefe Fran Tchuli. Muito obrigado, Fran Tchuli. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. O Fernando Pras, que está aí no programa, já disse pra gente que é fã de pizza portuguesa. E hoje o Fran Tchuli vai fazer uma fogaça portuguesa, é isso, Fran Tchuli? Não, na verdade, Pras, nós vamos fazer pra você, primeiro eu sou seu fã, você é um excelente profissional, mas a gente não chama de portuguesa, nós palminantes chamamos de napolitana, nada contra portuguesa. Mas é que a gente chama de napolitana, que é quase um dos ingredientes, que é o presunto, a mozzarella, o tomate, o orégano e os ovos pra pincelar em cima. E aonde pode ver depois a receita, hein? Então, aí eu vou postar, após o programa, eu vou colocar no Instagram, franciuli14, a receita da fogaça. Tanto você pode fazer com a mesma massa assada, como frita. É isso aí, pessoal. Enquanto o Fran Tchuli vai fazendo aqui a nossa fogaça, nós, eu digo nós, não são só dois, não. Então, temos Alexandre Silvestre comigo também, Alexandre Fran Tchuli e Alexandre Silvestre. Ítalo brasileiro também. É verdade, ó, pessoal. Porém, não sou palmeirense. São Paulino, ele é São Paulino. Meu freguês, hein, Fran Tchuli. Olha só, na semana passada. Dizendo sem vier da gente no Morumbi. Ele que é um repórter super tranquilo. Duas dúvidas aqui para o Javi suspenso de Palestra Itália. Este helicóptero... Todo mundo ligado no Supersport, atenção. Não é Nutella, né? Pelo menos não é repórter Nutella. É o raiz, cara. Isso é verdade. Ô, Fran Tchuli, você quer dar um recado para o Silvestre aqui? O Silvestre estava falando que a gente é freguês, mas é que a gente só gosta de fazer gol de cobertura. E assim, principalmente assim, quando é 3x0, 4x0. Último jogo, inclusive, lá no Alianz Parque, eu vi o Rogério Senna com as mãos no bolso. Quando foi feito aquele primeiro gol do Dudu, né? Ele deu uma titube ali, eu acho que ele lembrou. Quase que ele cai. E agora mudando de São Paulo e Palmeiras para Corinthians. Você, corintiano e você, corintiana, saiba que o Romero adora o Alexandre Silvestre. Ô, Fran Tchuli, vem dar uma olhadinha aqui no que o Silvestre perguntou e como o Romero ficou chateado com a pergunta do Silvestre. Eu fui educado, vai lá. Talvez, tecnicamente, você não seja o melhor jogador de ataque do Corinthians. Mas você se mata, se entrega, a torcida gosta de você. Você é o artilheiro do time do ano passado, artilheiro da arena. O que está faltando para você virar titular para o Corinthians finalmente? E não sei quem fala isso, de ser o atacante mais fraco que tem no Corinthians. Não sei. Falei mais fraco, falei que talvez não seja o melhor tecnicamente. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas você não disse que ele era o pior, né? Não, eu não disse que... Falei que, tecnicamente, talvez não fosse o melhor. Eu dei uma boa, tá bem nada. Ele ficou chateado e mandou um recadinho aí para o Silvestre, mas é um recado tranquilo aí, dá uma olhada aí. Que, Romero, você nunca confiou em mim, né? Vai tomar no... Tá dado o recado aí para o Silvestre, muito bom. Obrigado, Romero. O Silvestre vai continuar com a raça dele. Agora você foi rude, hein? Você foi rude. O Romero que pode até ser contestado tecnicamente, né? A torcida às vezes não gosta, às vezes gosta. Mas um cara que é incontestável é Zinedine Zidane, ex-jogador e atual técnico do Real Madrid, né? Olha o que ele fez no treino. Oh, ele está voltando. Oh, ele está voltando. Oh, 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 oh. Mas nem todos nascem com esse dom, né? Mas não gostar minha cara Vou pedir pra você afastar um pouco Porque agora Nós vamos pra aquele momento do programa Que você vai ter que girar Prontiúlio, se quiser dar uma rodadinha com a gente também Que agora é o giro de notícias Vem cá, vem cá Pra não sair decolando Prontiúlio, você ainda vem pra fazer o giro com a gente Vamos para o nosso giro de notícias Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira, caçada, sai a correnta Está começando O giro da semana, o show Uranópolis, 30 de maio de 2017 Estádio Orlando Scarpelli Partida entre Figueirense e Boa Esporte Jogo aparentemente normal Até que de repente Veja você mesmo A bola passa por baixo do guarda-metas Do time do Figueirense Revoltado com sua falha O goleiro Fábio do Figueirense Pega o táxi e vai embora no intervalo de jogo Ele não errou só no lance do gol Errou também ao pegar o táxi O Uber estava bem mais barato Ainda 30 de maio Mas agora em Recife Luxemburgo é apresentado no esporte Vamos mostrar pra esses mané Que eu ainda show o melhor técnico do mundo Tá cheto? O treinador é tempo e conta Que ele tá fazendo é cabuloso Se não já tá mais no banco Uá, uá, uá E agora eu vou mostrar pra vocês Pra você, Franchuri Pra você, Alexandre Silvestre Um gol contra bizarro É o goleiro do Sisa Cat Da Tailândia Isso sim é frango Isso é frango Não, o que Fernando Pras Proporcionou a nós São Paulinos No último final de semana Verdade, concordo Com falhas suaves Leves Tranquilas Uma peninha Não chegou a ser frango Pô, pessoal E vamos ver como tá ficando Essa fogata Aí pro pessoal do Mesa Redonda Vamos lá Dar uma olhadinha Bonita tá Já tá bem assadinha aqui Olha aí Fizemos aqui com presunto e queijo E fizemos uma só de mozzarella Pra quem não come carne Tem calabresa Pode pedir que a gente faz na hora Ah, beleza Tranquilo Vamos levar aqui pro pessoal Pode levar no pessoal do Mesa Redonda Mesa Redonda Depois a gente come Tá, Silvio? Guarda uma pra mim Vai Eu não paro de fazer Fica tranquilo Mestre Cuca Tá meio quente Mas Aqui é mão de padeiro É lá no Tá ardendo pouco Mas tá dando certo E você siga interagindo conosco No hashtag Mesa Quadrada Mande seu recado Só pra botar Hashtag Mesa Quadrada Twitter Instagram Facebook No Youtube No nosso vídeo Quero mandar um abraço pro Renato Peters Que mandou um recado pra gente No Twitter Na semana passada Muito obrigado Renato Uma honra Grande repórter Muito legal Chargista de mão cheia É verdade Agradecer o Alexandre Silvestre Vocês tão crescendo Você viu Tá maiorzinho Agora até pôr Agora a gente pode cozinhar Tinha vergonha de aparecer Só pra ficar atrás da câmera Não é, cara Tamo junto Tá legal demais E aí vamos Viu o Salsicardoso, né? Que ele canta tão bem Tão gostoso Faz cada pose Aquela voz grave Floresta e Salsiccé Strani amori Fragi Fragili Trigi Brigionieri Liberi Strani amori Mettono Nei guai Ma in realtà Siamo E olha então o resultado daquele trabalho Boa noite, boa noite Oi, Júlio, bem-vindo Já tirei até a luva que é mão de cozinheiro Já tá acalejado Boa noite, boa noite Fernando Prazer, olha o que você faz Não tem essa fartura todo dia não, viu? Prazer, chega aqui um pouquinho, por favor Porque o homem é teu fã E aí ele nos trouxe isso A não ser que você consiga comer tudo isso Vai ali do lado dele Aqui, Prazer, boa noite Boa noite Parabéns, você é um grande profissional Líder da nossa torcida Obrigado Esse aqui é a moda napolitana Respeitando a portuguesa Mas nós descendentes italianos Os palmeirenses em si Chamam de napolitana Prove o que você gosta Oh, legal, bom, que bom Você já jantou, Prazer? Que maravilha Se inscreva no canal do Gazeta Esportiva Não se esqueça, hein? Se inscreva também no canal do Mesa Redonda Não, mas o Gazeta Esportiva é mais legal Porque tem o Celso K12 Tem a Michele Tem todo mundo lá Tem as matérias do Gazeta Esportiva E no Mesa Redonda tem a Anitta Tem a Michele também Tem o Flávio Prado Alberto Helena Jr Tem maior galera, tá, cara? No Gazeta Esportiva tem o Mesa Quadrada Mesa Redonda não tem, não E no Mesa Redonda também tem o Mesa Quadrada, cara Não sei se você sabia, mas tem o Mesa Quadrada também Então não se esqueça Beijo Recado dado e beijo na alma Te amo